Música Começando o combate, vou fazer o seguinte, vou soltar minha labela, vou subir o meu cotovelo, já subindo fechando, entrando embaixo do tubaco, fecho o cotovelo, mão por mão, torço o lado de baixo. Pegou uma mão de baca aqui ó, vai de novo, trocando força do adversário, soltei labela, subi e aí, não pegou, vou tirar um campeão pra voltar ó, sempre fechando o tubelo, mais uma, 20, e aí, viu?